Ele amou-os até o fim. Com essas palavras do apóstolo João foram ordenados domingo, 11 de junho, na Basílica do Getsemane, em Jerusalém, 17 novos diáconos. Chamados de todo o mundo e formados aqui na Cidade Santa, os jovens religiosos, junto aos salesianos de Dom Bosco e os missionários da África, disseram o seu sim. Um sim que eles disseram com toda a sua vontade, neste lugar do Getsemane, lugar do último definitivo sim de Jesus à vontade do Pai, mas onde também os diáconos fazem experiência do amor que receberam, que é maior do que eles e do qual deverão se tornar testemunhas. Um amor que se faz serviço, não de algo de si, mas de toda a sua vida, para a Igreja e para o mundo. Os novos diáconos, neste seu primeiro passo para o sacerdócio, escolheram para celebrar a passagem do Evangelho que narra o Lava Pés durante a última ceia. Lá a Igreja nasce com esse exemplo de Jesus Mestre, um ato humilde de Jesus que, como explicou Dom Pizzabala em sua homilia, resume toda a sua vida. O dia de hoje é a conclusão do ano comunitário, do ano de formação. Esses jovens, seja salesianos, seja padres brancos, que receberam a ordem do diaconato, que foram formados por nós nos últimos três anos, seguiram os cursos de teologia e estabeleceram entre si relações de amizade, porque eles vêm de 15 nacionalidades diferentes, da África, do Sudeste Asiático, da Europa. E em comum, todos eles tinham essa motivação de se preparar para se tornar diácono, isto é, um servidor da Palavra de Deus e do povo de Deus. Servidores da Palavra de Deus e do povo de Deus.